Meus amigos, estamos aqui hoje fazendo um apelo. Sou o Paulo, do setor de captação de recursos. Nós estamos necessitando muito da ajuda de vocês. Por quê? Porque nós estamos com os nossos pacientes oncológicos mantendo os seus tratamentos, necessitando muito desse tratamento. Por isso, os nossos eventos, infelizmente, com a pandemia do coronavírus, ele, o que ocorreu? Foram adiados e até mesmo cancelados desse primeiro semestre. Por isso, nós estamos fazendo esse apelo para que você e sua família nos ajude muito, mas muito mesmo que estamos necessitando para que a gente possa manter o tratamento desses pacientes. Contamos com vocês. Isso mesmo, gente. Reforçando o que o Paulo disse, né? Meu nome é Elidiane, trabalho aqui no setor de captação de recursos do Hospital do Câncer também. E vem frisar mais uma vez a importância da sua doação. Pessoal, continue pagando o seu boleto, fazendo o seu depósito através de nossas contas, fazendo também, entra no site, gente. Conheça o nosso trabalho, quem ainda não conhece, e você que já é doador, que é a nossa base. Vocês são o nosso sustento para a gente conseguir atender a mais de 10 mil pacientes como hoje a gente atende. Então, gente, boleto, o cofre que você ajuda, depósito em conta, através do nosso site, nós temos a vaquinha. Dá uma olhada lá no nosso site, dá uma olhada. É muito importante, a cada um de vocês, a ajuda de vocês, as mãos dadas, solidária, abraçando mais uma vez o HIC. Olá, pessoal, meu nome é Rodrigo, eu faço parte aqui da equipe de captação de recursos. E você que é empresário, que nos ajuda aqui em Passos também, não deixe de nos ajudar. E você que quer se tornar uma empresa parceira do Hospital do Câncer de Passos, entre em contato com a gente. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um grande abraço e fiquem com Deus.